Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre estratégia de investimentos e como cada um deve encontrar aquela que vai funcionar melhor para si. Se gostar do vídeo, não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação. É também por lá que você garante acesso a todas as funcionalidades do nosso site de valuation, mas com o código BIT12, lá no site você consegue experimentar as funcionalidades de forma gratuita até o dia 12. A grande verdade é que não existe uma estratégia máster que vá funcionar para todo mundo. Quando o assunto é investimentos, cada produto de renda fixa, fundo imobiliário e empresa vai ter as suas características específicas e servir algumas funções. Não existe carteira certa, até existe carteira errada, mas há uma gama enorme de estratégias e teses competindo no mercado pelo nosso dinheiro e muitas delas têm validez. Eu acredito que qualquer carteira deve ter pelo menos alguma alocação a empresas de dividendos, a empresas de crescimento. Não é necessário, mas é uma ótima opção ter empresas de deep value. Eu não gosto tanto, mas pode-se buscar empresas de turnaround. Sempre é claro, entendendo os riscos individuais dos ativos e do quanto aquilo pode afetar a sua carteira como um todo. Sendo esse o mais importante. Pensar na performance dos nossos investimentos como um portfólio completo. E a busca de uma baixa volatilidade no portfólio sem sacrificar o crescimento no longo prazo, mas abrindo mão da possibilidade que já é naturalmente baixa de multiplicar seu patrimônio múltiplas vezes em alguns meses, é possível construir uma carteira de retornos extraordinários no longo prazo. Para otimizar o processo, uma diversificação bem feita é necessária. E nas palavras de Ray Dalio... O mais importante que eu acho que um investidor, ou qualquer investidor, pode fazer é saber como diversificar bem. Porque todas as classes das assetais vão performar o dinheiro. Mas também risco quando você pode diversificar bem. E o que eu quero dizer diversificar, diversificar... Countries, currencies, asset classes, and so on, so that you have that balance. Then you take your tactical moves from there. But the most important thing, I think, is to know how to diversify well. I think most people are not doing that. I think most people think, okay, it's the stock market. And the stock market, I think, is relatively attractive in relationship to the alternatives. But that dynamic is going to start to change as monetary policy gets tighter, and so on and so forth. So diversify well in those various areas. E nesse sentido, eu quero dar uns esclarecimentos. Por exemplo, a gente pode ter alguns ativos do mesmo setor, mas a gente tem que entender que adicionar vários ativos de um mesmo segmento, que tem atuações e riscos similares, e ter a exposição a apenas 3 ou 4 setores, não é uma boa diversificação. Assim como ter 20 ativos numa mesma classe de ativos, também não é uma diversificação tão boa assim. O verdadeiro ganho que a diversificação traz no longo prazo deriva da sua capacidade de reduzir a volatilidade do seu portfólio como um todo sem sacrificar as expectativas de retorno. Algumas combinações entre Ibovespa e S&P 500 conseguem entregar um retorno anual médio que é marginalmente superior ao melhor dos índices que o compõem em alguns períodos analisados. Na minha visão, passar dos 15 ativos tendo apenas uma única classe, se apenas ações aqui no Brasil, por exemplo, não é ideal. Claro que ninguém precisa ter todas as classes de ativos. Entre ações brasileiras, ações internacionais, fundos imobiliários, REITs, ETFs e criptomoedas, basta escolher pelo menos uns dois ou três, considerando que tenham geografias diferentes. Saber, saber como diversificar bem é mais importante do que quase nada. As pessoas não entendem isso. A forma como é, é quase como um casino making seu dinheiro. Ok. Ok. O que você faz isso é que você tem um edge. Então, eu geto certo, você sabe, mais ofteno que eu geto errado, mas eu vou ter errado às vezes. Então, eu posso reduzir meu risco sem reduzir meu retorno E só para completar o vídeo, deixo aqui as palavras de Howard Marks sobre a análise de risco. O risco não pode ser quantificado. E essa é uma das razões por que eu não acredito em modelos, porque o risco, sendo a probabilidade de um evento ruim, não pode ser quantificado em avanço. Você pode ter uma opinião, você pode dizer como um número, mas isso não é quantificação. A quantificação é a medida. E a probabilidade de um evento negativo no futuro não pode ser medido. O risco não pode ser quantificado mesmo após o fato. Você compra algo por um dólar, um ano depois você vai vender por dois. Foi risco? Não, você não pode dizer. Foi uma coisa louca, onde você se tornou sorte e aumentou o seu dinheiro? Ou foi uma coisa muito inteligente, que ninguém mais tinha comprado, onde você estava seguro de aumentou o seu dinheiro? E a resposta é que você não pode dizer. Eu não acho que as possibilidades no futuro podem ser sintetizadas em inputs, mas é suficiente para deixar o computador decidir o que é risco ou não. Há, porém, uma única classe que pode sozinha prover a diversificação necessária. São os ETFs. E para quem não quer estudar uma renda variável além do básico, basta comprar um ETF mundial tipo VT, ou fazer uma combinação entre ETFs do Ibovespa, pode até usar o de dividendos que eu prefiro, e um do S&P. Mas também não há problema em ter várias dessas classes. Só que tem que se ter consciência que se você vai seguir uma estratégia com várias classes, você não precisa ter um número grande de ativos dentro de cada uma delas. Tudo deve ser ponderado pelo investidor, considerando seus objetivos, situação atual, prováveis situações futuras e suas emoções para moldar uma estratégia saudável que funcione para você. Eu tenho certeza que existem diversas estratégias saudáveis que serviriam para diversos de vocês que estão me ouvindo. Assim como tem várias outras, também saudáveis, que não fariam bem no seu contexto, para os seus objetivos e para o seu apetite a risco. Investir é uma eterna jornada de autoconhecimento, raciocínio lógico e pensamento estratégico. E caso sigam nesse caminho, lembre-se sempre que o jogo dos investimentos a gente ganha com calma, aporte e tempo. Para esse jogo, não é necessário empatia ou preocupação com o próximo, mas eu desejo que todos vocês sempre mantenham o amor, a paz e a gratidão no coração e que isso possa permear os seus pensamentos e as suas relações. Bons aportes? Aliás, hoje não. Uma boa vida e até a próxima.